Mas é um protocolo que a gente diz assim, me chamo Alexandre, sou gerente do escritório regional do Cebrae, aqui em Sorocaba, nós atendemos 28 municípios, então eu tive muita satisfação estar aqui fazendo esse cerimonial aqui e abrindo o evento. Esse trabalho, como eu disse, foi construído a muitas mãos, tivemos aí pelo menos 18 parceiros trabalhando para que tudo acontecesse da melhor maneira possível, como a gente está vendo, ter sucesso total, casa cheia. Então, queria de antemão agradecer aí a parceria de todo mundo de maneira geral, citar esses parceiros aqui e seguir as autoridades. Quero agradecer ao nosso anfitrião da noite aqui, que nos cedeu gentilmente espaço, com o nosso diretor do SESI, Júlio César Souza Martins. Agradecer a Prefeitura Municipal de Sorocaba na figura da Secretaria de Desenvolvimento aqui, em nome do Roberto Freitas, nosso secretário. Poder Legislativo, representando a Comissão de Ciência e Tecnologia de Sorocaba e página Parceria Social de Empregos, Périco e Regis. Agradecer a Parquitec, Incubadora, Marcelo de Santos, Inova, Rodrigo, Nentes, MJE e Ciesp, o Máximo não pode estar presente com a gente, mas o Felipe Carvalhal está aqui representando o MJE. Senac Sorocaba, Rogério Cusim, Fatec Tatuí, professor Mauro Comazela, que eu não vi, mas vi a Rosângela aqui. Obrigado pela parceria e pela presença. Oniso, na figura do professor Rogério Profeta. Facense, em nome da Thais Bel, de André, que está aqui presente, tive a oportunidade de conversar. Associação Comercial Sorocaba, nosso presidente José Sérgio, e o Vitor César aqui, representando hoje a Associação Comercial, nosso vice-presidente. A Associação de Profissionais e Recursos Humanos, APRH, em nome da Vanessa Vendes, Jornal da Economia, Mércia Ciara Melo, Anuncia Sorocaba, Matheus Santidado, Fora Leves, Carlos Melo Júnior, Startup Sorocaba, Daniela Vieira, Galpão Duca, William Leonetti. Meus parceiros, muito obrigado.